Eu espero que a gente atinja o clímax da palestra, que na verdade, quando a gente fala de física quântica e espiritualidade, nós estamos justamente unindo uma parte da ciência, das exatas, com uma parte do espírito, uma parte da consciência. E é isso que nós vamos tentar mesclar um pouco aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sonhar é magia da vida. Eu coloquei isso aqui porque, na verdade, o que nós vamos falar um pouco hoje é isso, é um pouco também de sonho. E quando eu falo de sonho, na verdade, nós estamos misturando sonho com realidade. Porque aquilo que a gente sonha hoje é aquilo que nós vamos realizar amanhã. O livro que eu escrevi fala bastante sobre isso, numa história, enfim, de ficção que não vem aqui ao caso, mas o importante é, nós temos que sonhar, nós temos que acreditar. E um pouco da palestra, um pouco da palestra, um pouco da palestra, um pouco da palestra que nós vamos ter hoje é sobre isso. Ou seja, até que ponto que a física, até que ponto que a matemática, até que ponto que a ciência pode ajudar a gente a entender que um sonho, uma vez que saído da cabeça, que um desejo saído dos nossos pensamentos pode ser concretizado. E que mais? Se você não sonhar, você não vai concretizar esses sonhos, você não vai concretizar esses desejos. Então, é isso. Vamos tentar unir um pouco da ciência com a espiritualidade, um pouco do sonho com a concretização. Bom, eu não sei se está todo mundo enxergando bem, cada um sento aleatoriamente, mas se alguém quiser mudar de lugar, sentar em algum lugar que enxergue melhor, fique à vontade, sintam-se em casa. Pois bem, como eu falei para vocês, o elo entre ciência e espiritualidade, sem dúvida alguma, é a próxima revolução da história. Vai mudar a cara do planeta, vai mudar o perfil da humanidade. A ciência vai se reencontrar com a espiritualidade. Isso é um fato. Ela já começou no passado, era mais próxima, se afastou, principalmente na época do iluminismo, quando o homem começou a tentar entender o mundo que o rodeava e começou a se afastar dessa espiritualidade, a separar uma coisa da outra. E a tendência agora do mundo é voltar a unificar as duas coisas. E a física quântica também vem a corroborar com essa ideia e com essa possibilidade. Existe hoje um preconceito na ciência, muito grande, mas de alguns cientistas, sobre a coisa ou é material ou não existe. O mundo é material, nós somos matéria pura. Só que é curioso que ao mesmo tempo que eles falam que não existe nada que não seja material, também eles não conseguem definir. O que é ser material? O que é matéria? E a física quântica vai também, mais uma vez, estudar isso. Ou seja, é aquela ciência que resolveu se preocupar com o que é matéria. Do que é composto realmente essa mesa? Do que é composto o nosso corpo? Do que é composto o nosso cérebro? Enfim, vamos entrar num microcosmo para tentar entender isso. Então se a ciência fala que o que existe é material, ela deveria pelo menos explicar o que é essa matéria. Pois bem, esse ceticismo científico, ele está sendo combatido e a cada vez mais nós podemos dizer que temos cientistas, médicos e pessoas do ramo de várias ciências que não corroboram mais com esse ceticismo. Esse ceticismo tem que acabar e começa-se a perceber que o universo é muito mais complexo do que um monte de pó cósmico e um monte de vazio, como muitos costumam falar. E tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, tudo aquilo que aprendeu no ginásio, como verdades absolutas, na verdade são mera sombra de uma realidade muito mais profunda que existe dentro de nós e pelo universo afora. Pois bem, começa-se a descobrir coisas como que tempo e espaço são mera ilusão. Isso é um fato, tempo e espaço são ilusão e não sou eu que estou falando, são cientistas nem de física quântica, né? E Stephen Hawking, vocês pegaram os livros hoje, um dos maiores cientistas do mundo, dizem que tempo e espaço são mera ilusão. A matéria, como nós vamos ver, não é sólida. A consciência humana, ela transcende a capacidade computacional do cérebro. Enquanto alguns cientistas falam que o cérebro é um computador, mas demonstram que não é isso. Dois corpos podem se comunicar online a quilômetros e quilômetros de distância. Enfim, uma série de elementos, de experimentos que são feitos, demonstrações que estão sendo feitas pela ciência, que vem a contrariar ou a questionar tudo aquilo que um dia a gente acreditou e que fosse mutável. E o que não é novidade nenhuma, né? A própria ciência acreditou, já que a Terra era quadrada. A própria ciência já acreditou que o Sol girava em torno da Terra. Enfim, a ciência, ela vai mudando conforme ela vai descobrindo a verdadeira realidade das coisas. Isso sempre foi assim e não vai ser agora que vai deixar de ser, né? Então nós vamos falar um pouquinho aí de Física Quântica, com a palestra Física Quântica e Espiritualidade. Ou seja, o que é a Física Quântica? Nós vamos comentar um pouquinho, mas principalmente, quando a ciência resolveu parar de olhar o macrocosmo e resolveu ir investigar a matéria, o átomo, do que tudo é feito. Que, na verdade, começou com Demócrito, né? Na Grécia Antiga. Demócrito que criou até o termo átomo, né? Que seria uma partícula, uma matéria indivisível. Isso lá atrás. Ele já tinha na cabeça a ideia de que, pô, as coisas devem ser formadas por alguma matéria elementar, por alguma substância elementar que forma as coisas. E o que é isso? E, na época, ele não tinha experimentos, ele não tinha maquinário, ele só podia filosofar sobre o átomo, sobre a matéria básica que compunha o universo. Mas vejam como isso é um pensamento antigo e que agora, com novos maquinários, com novas tecnologias, a ciência está podendo chegar a experimentos cada vez mais fantásticos, cada vez mais interessantes. Então, a mecânica quântica é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos, cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, né? Das como moléculas, átomos, nêutrons, prótons, elétrons e outras partículas subatômicas. Então, nós vamos ver aqui que nós temos, hoje existem outras partículas subatômicas. Só que essas partículas, elas não têm estabilidade, ok? Nós vamos comentar delas, mas o importante de saber delas é que são partículas sem estabilidade. As partículas mínimas estáveis hoje, conhecidas, são os prótons, os nêutrons, os elétrons e os fótons. Mas, vamos lá. Muito embora também possa escrever fenômenos macroscópicos em diversos casos. Então, veja, a física quântica, em algumas situações, como por exemplo a supercondutividade, ela se aplica ao macrocosmo também, excepcionalmente, né? E também o comportamento de fluidos em estados extremamente gelados, enfim. Mas também não é aqui o nosso foco. Pois bem. Então, vamos falar um pouquinho da fórmula de Planck. O que que acontece? Como começou a física quântica? Max Planck, que foi um físico alemão, ele começou a estudar a radiação, o espectro de radiação dos corpos aquecidos. Significa o quê? Imaginemos uma barra de ferro, onde você aquece e ela emana calor e ela emana luz. E quando ele começou a estudar esse espectro, imaginando o quê? O normal, que seria, conforme eu aqueço, conforme a quantidade de luz, eu vou irradiando mais, eu vou aumentando essa radiação proporcionalmente ao que eu vou irradiando. Só que ele descobriu algo diferente. Ele descobriu que, na verdade, a radiação desse espectro de luz, a radiação dessa energia eletromagnética, ela não acontecia de forma contínua. Ela acontecia em pulsos, ela acontecia em pacotes. Ou seja, a radiação acontece em pacotes de energia, em pulsos de energia, e não de uma forma constante. Isso, ou seja, surpreendeu muito, porque era uma coisa inesperada. E aí, Max Planck, pode ir, Max Planck, ele entendeu e criou o conceito do quântum. O que é o quântum? O quântum é um pacote mínimo de energia, o pacote elementar de energia. Então, ou seja, aquela energia básica que pode ser emitida. E, numa emissão de energias, a gente pode emitir um quântum, dois quânta, três quânta, né? Falando latim, o singular é quântum, o plural é quânta. Mas sempre em números inteiros. Sempre em quantidades definidas. Sempre em pacotes, sempre em pulsos. Então, aqui fala um pouquinho do Max Planck, né? Que foi um físico alemão, considerado o pai da física quântica. É um dos físicos mais importantes do século XX, por suas contribuições na área da física quântica. E ele foi laureado com o Nobel de Física em 1918, né? Pois bem. Planck trabalhou com a seguinte fórmula. Que, na verdade, ele veio a entender a energia. Qual que é a energia do fóton, né? Dessa partícula mínima, denominada quântum. Qual que é essa energia? Essa energia, ele percebeu que é o seguinte. Ele é igual a uma constante, que nós vamos chamar de H, vezes a frequência da radiação. Então, a energia liberada por um corpo, ela depende da frequência da radiação multiplicada por essa constante. Então, essa fórmula, nós vamos falar dela mais pra frente, é uma fórmula importantíssima pra entender essa questão da física quântica. Por favor. Pois bem, se a gente pegar um gráfico em linha reta, tendo como eixo horizontal a frequência, e tendo como eixo vertical a energia, então nós estamos falando aqui, né, frequência versus energia, imagina uma linha crescente, de reta crescente com esse gráfico. O que que significa era isso? Que quanto maior a frequência, maior a energia. Só que, isto não acontece. É o que eu comentei pra vocês. Curiosamente, não é proporcional ao aumento da frequência com o aumento da energia. O próximo gráfico vai mostrar o que realmente acontece. O que que na prática, na experiência, acaba acontecendo? Acontece o seguinte. Conforme eu aumento a frequência, na frequência 1, de 0 a 1, eu tenho uma energia 10, por exemplo, né? De 1 a 2, uma energia 20. De 2 a 3, uma energia 30. E assim por diante. Ou seja, conforme eu mudo a frequência, eu tenho um aumento da energia. Não há frequências intermediárias, né? Não há energias, enfim, nada aqui, nenhum espectro que seja contínuo. O que é muito curioso, né? Começaram a perguntar, por que que isso acontece? Por que que as coisas são impulsos e não numa constante? Então, começaram a aparecer os mistérios aí da física quântica. Pois bem, outros estudos apareceram. Tivemos aí Niels Bohr, que foi um físico dinamarquês, cujos trabalhos contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. Niels Bohr, ele começou estudando a estrutura de um átomo, né? Pode ir. O modelo do átomo, ele criou o modelo do átomo. Ele começou falando do átomo de hidrogênio, um átomo mais simples, foi onde ele trabalhou. E ele percebeu que no seu centro haviam prótons, que tinham uma carga positiva, haviam no seu centro nêutrons, que não têm carga elétrica, e haviam ao redor, ao redor deste átomo, elétrons, que têm carga negativa. E ele fez uma comparação ali, né, do átomo como planetas girando em volta do Sol. Mais ou menos essa comparação. Só que na física surgiu uma outra situação muito curiosa. Porque quando ele fez esse modelo, ele percebeu o seguinte. Se eu tenho uma energia eletricamente carregada em movimento, ela deve irradiar magnetismo, uma energia eletromagnética. E conforme ela irradia essa energia eletromagnética, então imaginamos o átomo aqui carregado eletricamente, girando com um núcleo positivo, conforme ele gira e irradia uma energia eletromagnética, deveria acontecer o quê? A perda de energia. Então mostra o movimento de novo, se eu puder voltar. O que se esperava que acontecesse? Conforme ele perde energia, esse átomo deveria ir se aproximando do núcleo, perdendo força, perdendo altura, por assim dizer, até se chocar com o núcleo. Isso é o que é esperado. Só que acontece que isto não acontece. Ele percebeu que, ele falou, apesar de irradiar energia, o elétron não cai dentro do núcleo. Ele continua eternamente girando em volta ao núcleo. Isso também deixou todo mundo confuso. Falou, pô, mas como é que pode? Como é que pode haver essa preservação de energia desta maneira? Pois bem, a partir disso, Niels Bohr se viu obrigado a criar outro modelo de átomo e tentar postular situações que explicassem isso, que demonstrassem o porquê que isso acontece. Então ele fez alguns postulados. Primeiro, os elétrons que circundam o núcleo atômico existem em órbitas que têm níveis de energia quantizados. Ou seja, cada uma daquelas órbitas tem uma energia quantizada. Lembra, estamos falando de quanta. Vocês estão falando de energias definidas, pré-determinadas. Significa o quê? Naquela órbita, ela tem um X de energia. Ela não tem mais nem menos. Ela só funciona com aquele X de energia. Pois bem, segundo, a energia total do elétron não pode apresentar qualquer valor, mas sim múltiplos de um quântum. Não há perda de energia com a irradiação. Primeiro, múltiplos de um quântum de novo. Ou seja, então o elétron tem um quântum, dois quântum, três quântum, quantas, mas a energia dele é representada por uma quantidade de pacotes, por uma quantidade de quanta específica. E não há perda de energia com a irradiação. Ele postulou. Fala, bom, se o elétron não cai para o núcleo, significa que não há irradiação. Por quê? Eu não sei, mas não há. Ou seja, vamos lembrar uma coisa. O que é um postulado? Um postulado é uma coisa que eu postulo. Eu não tenho a prova daquilo lá. É um princípio. Eu parto daquele princípio. Eu parto daquele postulado para depois desenvolver as teorias. E aí, com os experimentos, eu vou comprovar se aquele postulado tem lógica ou não. Então, se o experimento demonstra que aquele postulado não bate, você vai ter que trocar de postulado. Que foi ele que começou a fazer. Ele primeiro falava, irradia. Como não cai no núcleo, ele falou, não, não irradia. Então, não irradia. Vou partir do princípio que não irradia. Pode passar. Três. Quando ocorre o salto de um elétron entre órbitas, porque lembram na física, na química, que vocês viram lá no ginásio, o que acontece? Os elétrons, eles trocam de órbitas. Eles fazem conexões entre átomos, etc, etc. Pois bem, quando um elétron troca a órbita, a diferença de energia acrescida ou suprida por um simples quântum de luz, ou seja, por um fóton, que tem energia exatamente igual à diferença de energia entre as órbitas em questão. Ou seja, se eu tenho uma órbita inferior e uma exterior, para um átomo vir de uma para outra, ele vai perder uma quantidade de energia ou ganhar. E qual que é o valor dessa energia? Um fóton, um quântum. Certo? Ou seja, mais uma vez, aquela energia pré-definida, aquele valor pré-definido. Então, pode passar. E as órbitas permitidas dependem de valores quantizados. Então, as próprias órbitas, né? Essas são como estradas que têm valor de energia definido. E não há órbita no meio do caminho. Ah, e se eu criar uma órbita aqui de 1,5? Não existe órbita no 1,5. Está no 1 ou está no 2? Não existe órbita no meio do caminho. Pois bem, e também vai falar do momento angular do elétron, no sentido de que cada elétron, nós vamos comentar um pouco disso, mas tem o seu spin, tem as suas características próprias de rotação interna, que também vão variar de um elétron para o outro. Nós vamos comentar um pouco disso. Pode pintar aí o quadro aqui. Aqui nós só temos aqui uma representação, né? Então, disso aí que a gente falou. Onde temos o núcleo, temos os elétrons em volta das órbitas. Vocês já dizem que cada órbita tem uma cor representando uma quantidade de energia específica que tem em cada órbita. E cada elétron tem a sua rotação. Então, vamos chamar de spin aqui. É um pouco mais complexo do que isso, mas vamos falar de spin positivo e negativo só para efeitos aqui didáticos. Mas, ou seja, um roda para um lado, né? E outros rodam para o outro. Então, cada um tem ali o seu momento, que a gente chama. Pois bem. Então, o que acontece? Se eu tenho um elétron aqui em uma camada inferior e ela recebe luz, recebe esse fóton, o que vai acontecer com esse elétron? Ele recebe luz e ele recebe energia e muda para uma órbita superior. Certo? Mas ele recebe exatamente um fóton para trocar para essa órbita e um outro para vir para essa terceira órbita aqui. Então, mais uma vez, a quantização dessas coisas todas. Pode passar. Pois bem. Aqui nós temos um elétron passando de uma órbita superior para uma inferior. Quando ele passa de uma superior para uma inferior, ele tem que perder energia. Ao perder energia, ele solta um fóton. Então, ou ele ganha energia, ou ele perde energia. E aí vai definir se ele sobe de órbita ou se ele desce de órbita. Mas, de novo, tudo com valores pré-determinados, com valores quantizados. Por favor. E aqui a mesma coisa, né? Ou seja, aqui nós só estamos representando, ou seja, ele ganha energia para subir uma órbita. Pois bem. Niels Bohr veio falar, então, que o elétron não irradia energia, por isso que ele cai no núcleo. Outros vieram falar o seguinte, que... Eu já vou falar disso aí, não se preocupem, né? Mas, outros já falaram o seguinte, ele irradia sim. Irradia, postularam que irradia. Mas o fato é, irradiando ou não irradiando, não, ele contraria a física clássica. Porque pela física clássica, ele deveria colidir no núcleo. Então, o problema permanece, seja como for. E é curioso o seguinte, que aqueles que falam que irradia, eles entram no outro problema. Se você tem um elétron irradiando, deveria perder energia. Se não perde energia, a gente cria um sistema que não perde energia e que gira e que tem movimento. Esse é o santo grau da física, o chamado moto continuum. Que é o que todo mundo procura, o que é uma máquina que produz energia, ou seja, que na energia dela nunca cabe. Não é aquela história. Então, não funciona, tá gente? Mas já testaram, né? Você coloca água lá em cima da caixa d'água, ela desce e gera energia elétrica e com a energia elétrica dela você faz uma bomba que sobe água de novo. E isso fica eternamente subindo e descendo. Não dá. Não se faz isso. Não se consegue fazer isso. Mas se eu acredito que um elétron irradia, então estou acreditando que existe um moto continuum dentro do elétron. Ou seja, um sistema que não perde energia nunca. mesmo com o movimento e mesmo com a irradiação. O que é uma loucura. É uma coisa louca. E outra coisa interessante, ele não envelhece, né? Os elétrons que estão aqui, nessa mesa, nesse teto, nos nossos braços, nas nossas roupas hoje, são os mesmos elétrons que formaram o universo há bilhões de anos atrás. Eles não mudaram nada. Eles se comunicaram, criaram, às vezes, elementos diferentes, mas são os mesmos elétrons. Então, o elétron não envelhece. Talvez a única coisa na natureza, de matéria que a gente está falando, é que não envelhece. Ele se desmonta. Então, essa cadeira, um dia vai se desmontar. Mas os elétrons dela vão formar outras coisas e vão sair para ir pelo universo, como estão há bilhões de anos atrás. Obrigado, Bill. Obrigado, Bill. Obrigado, Bill. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto